E como é que é a malta estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal e desta vez estamos aqui no GTA Online para vos falar a respeito de um assunto nada agradável ok não é nada agradável isto para quem faz o golpe da carropérico temos aqui um problema muito sério e para quem é pobre especialmente isto não é bom é assim pessoal ontem surgiu um bug no GTA Online em que ao vocês fazerem o golpe da carropérico quando o termino vocês ganham o dinheiro sim mas quando vocês vão entrar na sessão online o dinheiro até lhes pode aparecer mas depois se vocês saem do jogo e voltam a entrar tem aí minha resposta aí em cima, estão a ver? Claro que sim não mas que resposta? Pessoal eu tinha 144 milhões ontem à noite cheguei hoje até uma manhã de manhã e cheguei com 139 milhões porque a minha resposta era muito ruim? A resposta é o Galpo, é o Galpo que está todo bugado todo exclusivo e o pessoal que anda a fazê-lo anda a ganhar uma dica mas depois anda a perder logo assim leva-te a pergunta se isto é a Rockstar? a malta? eu não, não é a Rockstar porque se eles fizeram o golpe vão ser que todos os vazerem não é? porque isto não é legal não é injusto, é dinheiro honesto isto não é Rockstar, isto tem sido um banho que existe no jogo foi cobertar ao sei lá, ontem talvez o momento que isto começou a acontecer e a malta que faz o golpe da carropérico começa a perder o gig todo por isso eu aconselho-vos muito sinceramente a não fazerem o golpe porque vocês podem vir a perder ele e isto pode ir-se a complicar ainda muito mais o que eu vou a querer sim é que terá que vir uma atualização, um patch ao jogo para ver se isto melhora porque se isto não melhorar a gente vamos ter que se alimentar a fazer o golpe do casino que também é muito bom e é muito mais fácil do que este eles conseguem recuperar a mesma guitarra com o golpe do casino embora ele seja feito a 10 pessoas porque esta é a parte do lado mas o resto o golpe é o mesmo e malta isto está a consistir em um problema que vai encarretar a que a malta está a jogar até lá mas não jogo mais simplesmente preto agora é que isto tem tudo na fortificação imagina aquela malta pobre que comprou o o submarino e vem para fazer os golpes e vem fazer o golpe que imagina que tem vamos supor aqui que a malta não tem um milhão tem olha para fazer o golpe e venha um milhão vocês podem pensar que a jogadora é boa não sei o que vai fazer o seu golpe termina com um milhão sai com um milhão para a facção online e quando chega para entrar no jogo outra vez o dinheiro simplesmente não salvou o dinheiro é mesmo este o problema o dinheiro ou não salva ou começa a ser retirado do jogo porque isto não é a Rockstar não é normal ser a Rockstar tentar fazer uma coisa besta por sentido nem fácil pois possas um bocadinho e meio ver as coisas se eles meteram um golpe dentro do jogo difícil como ele é de fazer é para as pessoas o fazerem não é para as pessoas simplesmente cagarem ou fazerem e depois a Rockstar tirar o dinheiro da toda não é assim que eles iam é só fazer o golpe e querem ter o dinheiro só que em fim de mim a malta não está a conseguir afetar pelo dinheiro isto é um problema sério porque vocês venham a ver para mim isto não é nada para já também 25 mil tranquilo tranquilo ok mas para muita malta 25 mil é o que é meu porque eu não posso ter um milhão só só 25 mil e quando vocês vão fazer o jogo termina e termina o fim mesmo é muito maravilhoso já para não falar alguma coisa vocês demoram uma hora ou mais a fazer esse golpe por isso é muito chato imagina que fazem duas ou três vezes o golpe da ferroperic e pensam que eu pão dinheiro depois imagina que juntam com dinheiro com 144 milhões juntei ah vá quantos anos juntei uns 4 milhões sozinho e meu chego aqui mano e que acontece isto muito estranho ao que está vê se vocês resolvem este problema porque isto está a ser um bocado estúpido não é mas pronto isto é só uma coisa que eu mandei aqui para isto realmente irritou-me não é que eu precisasse do dinheiro porque nem precisa dele mas como é que eu precisasse não é malta agora é o seguinte para malta que precisa de dinheiro vou dar aqui umas dicas que vocês podem usufruir delas da melhor forma possível que é fazerem os golpes do casino ou o golpe do casino e fazerem também os golpes do complexo pronto pessoal neste momento é o que deve fazer vocês não vão estar a perder o vosso tempo a fazer um golpe que ontem não me aconteceu mas é um amigo meu aconteceu não é um amigo meu aconteceu não é um amigo meu aconteceu muito precisamente o que aconteceu a mim agora eu tinha eu tinha um amigo a não sei que é que pode ser dinheiro e eu não ok e eu então até vi uma jacarra-me confirmar aqui de propósito para ver se eu tinha perdido porque não tinha perdido cheguei hoje de manhã para jogar o golpe fazer o golpe e uff o que eu aconselho já que colitei é fazer nenhum outro golpe porque esse que eu vou fazer também é preciso porque não nada não tem forma de possível que vocês fazerem um golpe com com esse problema ok só fica aqui uma dica tenha aqui um bocadinho de atenção isto é um problema que tem que ser resolvido pela Rockstar neste momento não vai ter correção nenhuma a cada um pode ser que tenha lá lá para frente uma atualização futura uma quinta feira não sei ou seja que traga um patch qualquer um patch não digo pode ser que traga um um hotfixzinho aí para uma coisa parecida que possa entrar nisto porque isso é realmente um problema é que já está a provar que esta DLC não vale a pena porque não já chegou os dois também quando estou se mentindo era meiavas esta DLC já foi já teve algumas polémicas já teve algumas polémicas dentro dela a mais desta situação que aconteceu agora é pá não tem grande grande coisa e que eu me lembro isto não tinha acontecido ontem é a primeira vez que eu vejo isto a acontecer no jogo que eu me lembro até para ter acontecido no passado mas por agora que eu me lembro não aconteceu pessoal tenham as dicas que estão aí façam um golpe por complexo façam um golpe por casil é isso mas não é um milhão é pá que não é um milhão que vocês também não ganhavam um milhão e vejam se eu ganho a um milhão e não volto até ao pé porque é que vocês roubam mas alto eu dou-vos esse conselho porque por abaixo tem que ser não tem alternativa possível porque eu nem tenho um dinheiro e ele entrou-se então por trás mas ele me sentou porque foi perdido 3 horas ou mais de cada dia a fazer um golpe e retrasa-os de retorno porque tira-vos o dinheiro à toa ok isso é muito estúpido da parte do jogo portanto que para um dia eu tenho que fazer dois gols para ganhar tipo 2 milhões ou 3 milhões por dia e eu chego ao jogo e isto está assim por isso só para ficar aqui a minha dica para vocês terem gostado peço-vos agora aqui para ter muita paciência pelo jogo porque tem que ser assim agora está tudo bugado e torna-se difícil não é? agora pessoal até o próximo curtir até ao próximo vídeo e fui tchau tchau tchau